Pessoalmente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Respondendo as Dúvidas dos Inscritos. Galera, é o seguinte, pra quem não conhece a série, nós respondemos as dúvidas da seguinte forma, escolhemos três dúvidas aleatórias que encontramos no canal, no Facebook, nisso, naquilo, e aí selecionamos essas três e respondemos aqui nesse vídeo. Porém galera, assim como no episódio anterior, vamos responder só uma dúvida, porque essa dúvida é importante assim e é um tema meio longo, então não daria pra responder essa dúvida e mais duas dúvidas e vai ficar um vídeo muito longo, beleza? E a dúvida como vocês viram na descrição do vídeo, no título do vídeo é, como montar um aquário caro ou qualquer tipo de aquário sem ter dinheiro? Mas isso é impossível! Galera, é isso mesmo, vocês devem ter falado, ah o Thiago deve estar louco, é o Thiago da Nip, se falar o que, se falar o que, se falar o que, galera... Galera, eu tô falando sério, eu vou ensinar uma técnica pra vocês, pra vocês conseguirem montar um aquário caro, sem ter dinheiro, à base de uma coisa chamada educação financeira. Muito chato! Que não vai servir só pra vocês montarem aquários, mas pra qualquer coisa na vida de vocês. Então esse vídeo, eu tô dizendo agora pra vocês, não é só importante pro aquarismo, mas pra tudo na vida de vocês, galera, realmente pra tudo. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Por acaso, quando vocês vão comprar um apartamento, ou pensam em comprar um apartamento, vocês simplesmente sentam no sofá da sala e falam assim, Ah, acho que eu vou comprar um apartamento. Ah, vou lá, vou clicar aqui no Mercado Livre, selecionar um apartamento e vou comprar. Ou um carro. Ah, deu vontade de comprar um carro. Ah, é bom, pra algumas pessoas ricas aí, acho que é fácil, né, alguns youtubers por aí também, enfim. Mas, pro nosso caso, galera, a gente não simplesmente decidir, ah, vou comprar um carro agora e pronto, acabou. Não, o que que acontece? A gente planeja comprar essas coisas e aí vai tá a chave de todo o restante do vídeo. Ah, agora eu entendi! Então, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom, galera, em vez de chegar aqui e falar um monte de coisa pra vocês, ficar um vídeo maçante, chato, eu decidi ensinar vocês a como montar um aquário caro sem gastar muito em três passos. É isso aí, três passos mágicos, então bora lá. O primeiro passo é o seguinte, é... Quando vocês vão montar um aquário, seja o aquário que for, seja um aquário barato ou caro, primeiro, pesquisem tudo que vai ser necessário pra ele. Realmente tudo, tudo mesmo. O filtro, bomba de filtro, caso seja um sump, qual é a mídia biológica, que é a cerâmica, carvão ativado, se precisar, perlon, substrato, pedras, tronco, isso, 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 iluminação, tudo que vocês vão precisar pra aquele aquário em específico. Seja o maior aquário do mundo, o menor aquário do mundo, o que vocês vão precisar? Pesquisem em sites o preço de cada um desses itens, galera, que vocês vão precisar. Peçam ajuda de pessoas, caso vocês não conheçam muito aquele aquário, etc. Mas pesquisem tudo isso e coloquem isso num papel, seja numa planilha Excel, num papel, seja o que for. Vou precisar disso, custa tanto. Disso, custa tanto. Disso, custa tanto. Depois vocês somam quanto vai custar tudo isso. Vamos supor que o meu aquário, que eu quero montar nesse vídeo, custa, depois de ouvir todas as contas, custa 10 mil reais. O Thiago é rico, o Thiago vai montar um aquário de 10 mil reais agora, no dia pra noite. Não, galera. Vai ser um exemplo, mas eu poderia desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Beleza. Vocês têm o preço de tudo que vai custar no aquário, 10 mil reais. O segundo passo é, vocês devem calcular quantos reais vocês podem juntar por mês, como se fosse uma poupancinha mesmo, sabe aquelas, os cofrinhos lá? Pega a moedinha do metrô e coloca no cofrinho, é tipo isso. Vocês vão calcular quanto vocês podem gastar por mês, aliás, juntar por mês, sem comprometer a renda de vocês. Que seja 10, seja 15, seja 50, seja 100 reais, seja 500 reais, enfim. Quanto vocês podem juntar por mês, como se fosse uma poupancinha, sem comprometer a renda de vocês. Vamos supor que no meu caso, pra esse aquário, eu posso juntar 100 reais por mês. Então eu sei que a cada do mês eu vou juntar 100 reais, certo? Agora vamos para o terceiro e último passo. Depois de eu ter quantos reais eu vou poder juntar por mês, que é 100 reais, e o aquário custar 10 mil reais, o que vocês vão fazer? pegar o custo do aquário, que é 10 mil, dividido por quanto vocês podem juntar por mês, no caso a 100 reais. Se a gente divide 10 mil o custo do aquário por 100 reais, que é o que eu posso juntar por mês, isso quer dizer que vai dar mais ou menos 100 meses, ou seja, 8 anos pra montar esse aquário. Agora eu estou falando... Nossa, que absurdo, Thiago. Esse é o vídeo que você estava prometendo pra montar um aquário caro, agora que eu ia realizar meu sonho, que eu ia ter meu aquário, aquário tá pedilinho, aquário é top, senhor. Calma, 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 calma aí, galera. É o seguinte. É, se vocês viram que o quanto vocês podem gastar por mês, vai demorar 8 anos, 10 anos pra montar um aquário, e vocês não querem esperar tanto tempo assim, então planejem ter um aquário um pouco mais barato. Por que não ter um aquário, em vez de ter um aquário de 10 mil reais, ter um aquário de mil reais? Assim, em vez de levar 8 anos, eu vou levar entre 1 a 2 anos pra montar esse aquário. Vai ser muito diferente. Pra você aí, que acha isso um absurdo, eu levei um ano pra montar esse aquário, ele nem tá totalmente pronto, na falta dos corais e tudo mais. Mas pra comprar as coisas dele, eu levei quase um ano, galera. Então não é um absurdo. Até porque no aquarismo e qualquer coisa na vida, a vida, basicamente, é um exercício de paciência. Vocês não podem querer tudo naquele momento, e se você não puder comprar naquele momento, esquece que eu não quero mais. Então, galera, tenham paciência. E façam isso que eu tô falando pra vocês, com muita calma, muito regrado, que vocês vão conseguir montar o aquário que for pra casa de vocês. Mas, obviamente, você tem que tomar o cuidado de montar um aquário muito grande, e as despesas serem muito altas, e você não puder bancar a despesa mensal dele. Então também tome cuidado com isso. Agora, uma dica que eu vou dar. Em vez de vocês juntarem tantos X reais de dinheiro e comprar um aquário de uma vez só, puta, eu vou levar, sei lá, 3 anos pra comprar. Vou ficar juntando 3 anos e não vou poder ter um aquário. Vocês podem fazer o seguinte, em vez de juntar e comprar aquário de uma vez só, compra as coisas aos poucos. Ah, eu tô juntando aí 100 reais por mês, e juntei 400 depois de 4 meses. E eu vi que aquela bomba lá pro meu Samp vai custar 400 reais. Juntou 400 reais? Compra uma bonguinha. Juntou mais, sei lá, quantos reais? Compra, sei lá, o substrato. Ah, comprei as rochas, comprei isso, comprei aquilo. Ao longo do tempo vocês vão comprando um pouquinho de cada coisa do aquário, e de repente vocês têm um aquário. E vai ser uma forma... Isso é uma forma bem legal de vocês juntarem dinheiro, de vocês terem um aquário legal, sem precisar ter aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar um aquário de 2 mil reais agora, Thiago, então eu não vou ter um aquário. Galera, tudo na vida é assim. Quando vocês vão comprar uma coisa cara, um celular, um carro, uma TV, um videogame, um cachorro de raça, seja o que for, vocês juntam dinheiro, ou vocês já tinham dinheiro juntado pra comprar qualquer coisa que não seja uma coisa realmente necessária, e vocês compram alguma coisa, ou juntam pra comprar alguma coisa. E procuram a mesma coisa. Então, por favor, eu não quero mais comentários daquele tipo. Ah, Thiago, eu não tenho dinheiro pra comprar um aquário desse. Se você tiver uma educação financeira, que é o que estamos mostrando agora nesse vídeo, com certeza você vai ter o aquário dos sonhos. É só ter paciência, beleza? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixem perguntas, sugestões, coisas aqui nos comentários do vídeo, pra que a gente possa responder no nosso próximo vídeo da série respondendo as dúvidas dos inscritos, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam que aquarismo é um exercício de paciência e sempre façam tudo com muito planejamento, que assim o aquário vai ser muito mais saudável, não vai ter tanta dor de cabeça quanto poderia ter com um aquário que não foi planejado e vocês vão ter um aquário realmente bonito, beleza, galera? Então é isso. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o famoso like no vídeo. Até mais!